E agora começamos a nossa entrevista com o comandante do quinquagésimo sexto batalhão de polícia militar, estamos recebendo aqui o coronel André Colli, coronel Colli, um grande prazer recebê-lo, bom dia. O prazer é sempre nosso, Otávio, bom dia a você e aos seus ouvintes. Obrigado, primeiro obrigado por ter vindo, que eu sei da sua situação de saúde não tão boa. Não, a saúde tá excelente, graças a Deus. Tá meio rouco, é, isso é verdade. Mas coronel, nossa, nosso assunto é uma coisa que tem chamado a atenção das pessoas, e a polícia militar tem ressaltado isso aqui constantemente, que é o furto de bicicleta. E o que também chama atenção, aqui além do furto de bicicleta, nós temos aí uma grande quantidade de pessoas envolvidas no tráfego. Só que tanto no furto de bicicleta, quanto no tráfego, são menores de idade. Eu gostaria que o coronel fizesse uma rápida avaliação do que está acontecendo e como a polícia está lidando com essa situação. É, pra fazer uma rápida análise, é, é, vou tentar levar aqui da melhor forma possível, mas é melhor sair pra trabalhar do que sair pra procurar emprego, não é isso mesmo? É verdade. É, não é privilégio de Itajubar o tráfico de drogas e os crimes que, que tangenciam essa atividade criminosa, é, também não são um privilégio nosso. O trabalho da polícia militar, naturalmente, é buscar índices zero, próximo do zero, e a gente vem acompanhando, monitorando cada um dos crimes, pra que nós possamos, ah, ao identificar a natureza dos delitos que afetam a comunidade, possamos indicar também o melhor remédio pra aquilo. Então, analisamos incidência criminal, o horário, horário dos delitos e buscamos trabalhar de acordo com o que os números nos dizem, a, a estatística é um grande aliado. Em Itajubá, é, e eu volto a repetir aqui, que a sua rádio ajuda a transmitir as notícias de forma responsável, é, então ela, a rádio, de maneira alguma, encobre a realidade, muito pelo contrário, mas também não superdimensiona problemas que são corriqueiros, transformando-os em, transformando-os em grandes problemas. Se nós tivermos que, então vamos comparar Itajubá com as demais áreas de Minas Gerais, para que o seu ouvinte se situe, Itajubá, do ponto de vista policial militar, Itajubá não, desculpe, Minas Gerais, do ponto de vista policial militar, da segurança pública, melhor dizendo, é dividida em oitenta e seis áreas, e Itajubá é uma delas, essa área de Itajubá congrega quinze municípios. Nessa área como um todo, nós temos uma situação, uma situação muito privilegiada com relação aos números da segurança. Obviamente que são diversos números, então quando nós formos decompor os números, nós vamos observar que algum, alguns, é, itens, ou alguns indicadores, sobem enquanto outros descem. Então deixa eu tentar situar Itajubá aqui, para que o ouvinte entenda como nós estamos comparados com as outras cidades do estado, melhor dizendo, as outras áreas para o ponto de vista da segurança pública. Itajubá das oitenta e seis, agora com resultado ainda não finalizado, não apurado, de setembro está na sexta posição do estado. Ao assumirmos aqui há dois anos e dez meses atrás, encontrávamos brigando ali em torno da décima oitava posição e hoje Itajubá está perto, ali entre, já chegamos a terceiro e finalizamos, ou não finalizamos ainda o mês passado, mas com apurado até o dia vinte do mês passado, Itajubá está em sexto lugar. O que quer dizer isso aí, em números, para o cidadão? Por exemplo, em termos de homicídios, eu vou comparar aqui a área toda da unidade, nós temos duzentos e doze mil habitantes, Itajubá um pouco menos de cem mil e na área toda da unidade, aqui no décimo mês do ano, contamos com sete homicídios, dividindo sete homicídios aí para duzentos e doze mil habitantes, estamos muito abaixo do número de homicídios registrados, a média de homicídios registrada nos outros estados e somos uma área de batalhão privilegiada por termos níveis, nesse item específico, homicídios, muito próximo de vários países europeus ocidentais. Esses dados que nós estamos mencionando aqui são dados do mapa da violência, publicação anual e a comparação que fizemos ou a observação que fazemos é com o mapa da violência de dois mil recém-editado, dois mil e dezenove e com o o atlas da violência. Então Itajubá no aspecto de homicídios está nesse patamar. Com relação a crimes violentos são, o que que são crimes violentos? É comum o cidadão naturalmente, porque não vive nesse ramo da operação do direito, não é um operador do direito, então é muito comum o cidadão confundir furto com roubo. O roubo pressupõe violência ou grave ameaça. Então há uma interação ali do autor com a vítima. O furto não pressupõe violência ou grave ameaça. Portanto, não há necessariamente que haver uma interação autor-vítima. Então, exemplificando aqui a grosso modo, uma caneta que é deixada de lado, um celular que é deixado de lado, um celular que é colocado longe da percepção imediata do proprietário, se ele é subtraído, trata-se de furto, tecnicamente. Agora, se ocorre violência ou grave ameaça para a subtração desse bem, roubo. Então, como é que nós estamos nesse patamar aí? Em números, até o ano passado, tínhamos uma média, e eu vou falar de números absolutos, havia uma média de registros de crimes violentos por mês entre 15 e 19 crimes violentos por mês, em média. Esse ano, com apurado até agora dezembro, temos o mais baixo índice de registros de ocorrências de crimes violentos, portanto, esses que pressupõem violência ou grave ameaça, na história dos registros de Itajubá. Estamos agora com 12,66. 12,66 crimes, mês. O que é isso, comparado com outras cidades? Então, eu estou dizendo, eu estou falando sobre uma área que tem 15 municípios e 215 mil habitantes. Me referi a 212 anteriormente, mas não, já foi com a última atualização. Temos a perspectiva de estarmos com 215 mil habitantes nessa área. Comparando 215 com algumas companhias em Minas Gerais, que tem 100 mil habitantes em sua área, ou seja, uma população equivalente a Itajubá, há companhias que registram mais de 80 crimes, mês. Então, agora dá para o cidadão se situar onde ele está. Nós estamos em uma área privilegiada, com uma tropa extremamente aguerrida pela Polícia Militar. Diga-se de passagem, é uma tropa que aprende muito aqui, porque eu pedi para fazer esse levantamento na unidade, estou aguardando o retorno, para sabermos quantos policiais nos nossos quadros são aqui nascidos em Itajubá. nós temos um grande percentual de policiais de fora. Então, com essa fala, eu posso confirmar que Itajubá, de fato, acolhe bem a quem vem de fora e dizer que a Polícia Militar presta o seu serviço aqui na cidade com um grande percentual de cidadãos não nascidos em Itajubá. E não só a Polícia Militar, Itajubá, temos aí outras, a unidade do Exército também recebe cidadãos de outras localidades e dessa forma contribuímos, agradecemos pela cidade nos receber aqui e a contribuição que a Polícia Militar, sobre o nosso comando, tem dado nesses dois anos e dez meses é a de trazer Itajubá de décimo oitavo, cerca de décimo oitavo, porque mês a mês varia, para agora brigando entre terceiro e sexto. Nossa meta é sempre o zero, obviamente. Alguns enxergam o zero como utopia, alguns países conseguem, no Japão há cidades que conseguem o zero, então temos que perseguir essa utopia, se alguém consegue é possível que nós consigamos também. Perfeito, mas comandante, vamos pontuar a nossa questão, na questão do menor, então nós temos aqui um bairro como o bairro da Medicina, onde você vê menores em quase várias esquinas fazendo tráfego. você, nós temos aí as diversas reclamações, aliás registros por parte da própria Polícia Militar e alertas aqui no Conexão Itajubá, no Conexão Policial, sobre furtos de bicicleta. Então a pergunta é, como é que a Polícia Militar pode lidar com essa situação? Está faltando lugar para colocar esses menores? Porque os menores, talvez por falta de lugar, local onde eles sejam colocados, eles saem durante um tempo, devem ter sido recolhidos por alguma operação, mas passam alguns dias, estão de volta nos mesmos lugares. É falta de local para colocar esses menores? A lei é frágil? O que que acontece? Como é que a Polícia lida? Eu vim tratando dos números do maior para o menor e ia tentar responder a sua primeira pergunta, que você já havia citado nela, a questão dos forços de bicicleta, que de fato em Itajubá vem aumentando e nós fazemos essa relação natural com o uso de drogas. Então eu separei aqui a estatística especificamente com relação a menores e de fato há, na nossa percepção, uma grande recorrência da autoria de menores em atos infracionais relacionados com o uso de drogas e, portanto, praticam esses atos infracionais, que se praticados pelos adultos seriam crime, praticam esses atos infracionais em alguma medida para conseguir acesso às drogas. Então estamos relacionando aqui tráfico de drogas, furto ou roubo, receptação e uma necessidade de o Estado, do sistema como um todo, funcionar para que esses menores, que são o futuro da nossa nação, tenham uma destinação apropriada. Então o sistema como um todo tem que funcionar bem para que a medida adequada seja tomada. Que medida adequada é essa? Pode ser uma internação, eventualmente, pode ser uma intervenção com os pais para que os pais encaminhem esse menor para a escola, muitas vezes ele está fora do ambiente escolar, ou da igreja, ou da família, então, assim, os mecanismos sociais ou as instituições sociais são muito importantes para o encaminhamento do menor. Então não somos aqui um defensor absoluto do recolhimento do menor para cumprimento de medidas socioeducativas, não é isso. Mas temos como exemplificar fatos que demonstram a necessidade de que o Estado, nós como Estado, como eu me refiro ao Estado, eu me refiro ao poder público de maneira geral, tenhamos um olhar mais cuidadoso com o menor. No dia 23 de maio, por exemplo, apreendemos o menor nessa situação que você bem descreveu aqui. No dia 23 de maio, apreendemos o menor, 14 anos de idade. Ele furtou uma bicicleta no centro e foi apreendido pela Polícia Militar e encaminhado. Foram tomadas as medidas decorrentes ali do encaminhamento do menor, desde o contato com os pais, verificação das condições de vida desse menor, se estava frequentando a escola ou não, encaminhamento para a delegacia, os encaminhamentos posteriores da abordagem ali em função da prática do ato infracional. Isso no dia 23 de maio. Em julho, eu falei agora dos índices de Itajubá, em julho nós iríamos registrar, não fosse a ação desse mesmo menor, nós iríamos registrar 12 crimes violentos em Itajubá. Tivemos um registro de 18 e identificamos, pelo menos, seis roubos. Então, em maio, ele praticou um furto à bicicleta, segundo a apuração que fizemos com a família do menor, em função de que o menor é viciado em crack. Ele furtou lá no dia 23 de maio. Em julho, esse mesmo menor roubou seis cidadãos itajubenses. Ele, menor, embarcado em uma bicicleta, usando faca, uma faca longa de cozinha. Quer dizer, roubo é o furto com violência, né? Violência grave mesmo. Nesses casos, ele estava embarcado em bicicleta. Com a faca. Nós realizamos, aí é interessante explicar o que a Polícia Militar fez aí. Na medida em que a estatística nos indica uma ação delituosa recorrente, nós passamos a tratar dessa estatística de forma personalizada e buscamos a repressão qualificada desse ato. A repressão qualificada é a busca da identificação do autor do delito e após a identificação, a verificação da medida adequada pra ou a o recolhimento do menor ou a prisão do maior e os encaminhamentos necessários à Polícia Civil, Ministério Público, desculpe, e Judiciário. Nesse caso, nós identificamos, então, pelo menos seis atos infracionais executados por esse menor. Então, olha o risco que esse menor foi exposto. Ele se expôs, porque o menor de 14 anos de idade, ao abordar uma pessoa na rua, ele poderia ou matar essa pessoa, em virtude de uma reação, ou ser morto por essa pessoa, ou ser identificado por um terceiro passando naquela localidade e aí uma medida de proteção, talvez uma pessoa pudesse interferir ali pra tentar agir naquela situação, visto que o Estado deve, qualquer cidadão pode participar nessas situações, né, desde que tenha segurança adequada e que possa acionar o poder público pra tomar as medidas decorrentes. Esse menor, especificamente, não só ele, foi exposto a um risco demasiado, assim como outros menores são. Então, se você me perguntar agora, quantos casos são? Eu posso dizer que em, nós estamos com a média de registro de crimes violentos de 12,66. Então, a cada mês registramos 12 crimes. E se em julho nós tivemos o registro de 18 e só por esse menor foram praticados seis, eu não posso generalizar isso, dizer que todo mês são praticados seis. Mas com base no conhecimento que a tropa tem sobre os outros menores infratores contumazes, nós podemos identificar e de experiência policial passar pra comunidade que há uma grande recorrência de menores praticando delitos em Itajubá e região. Se não fosse assim, me desculpe, me desculpe a me alongar, mas se não fosse assim, Otávio, eu acredito que nós teríamos números muito próximos, não custa nada sonhar, mas muito próximos de registro dos menores índices criminais europeus que estão pelo atas da violência sendo registrados em Portugal. Comandante, isso justifica, esses números justificariam a luta pela construção, pela implantação aqui de um centro socioeducativo para dedicado aos menores? Otávio, como eu te tenho, eu não tenho como precisar a questão numérica desses atos infracionais, então quem olha de fora, quem olha de fora pra aqui pro Quinquagésio 6º Batalhão, pode interpretar a nossa situação da seguinte forma, a situação daquela área é uma situação tranquila, porque a segurança lá é muito bem executada, né? Agora nós, aqui, devemos, nós que vivemos aqui, que somos munícipes e o beneficiário do serviço, de todo o serviço de Polícia Militar, além da comunidade a ele próprio, nós que estamos vivendo aqui na comunidade, temos que interpretar, ao meu ver, de outra forma, né? Bom, se tivéssemos medidas efetivas, mais efetivas, temos medidas efetivas, mas se nós conseguíssemos encurtar essa distância entre a identificação e a devida medida socioeducativa, certamente teremos uma situação melhor. É necessário especificamente um centro socioeducativo para isso, aí a gente tem que tratar de números, né? Quantos menores infratores nós temos e que justifiquem essa construção de um centro socioeducativo. Isso é uma questão que pertence mais ao Estado, porque o Estado, ele compara esses números, tem esses dados de maneira geral e tem as suas prioridades. Natural que nós aqui entendemos que, se tivéssemos uma facilidade maior de encaminhar menores para a solução da prática de atos infracionais, nós teríamos números aqui invejáveis e tem um detalhe importante a dizer sobre Itajubá. Nós não figuramos nas principais publicações, quando o mapa da violência, por exemplo, cita três cidades de Minas, se eu não estiver enganado, Araxá, Passos e Varginha como as três cidades mais seguras, em função do número de homicídios, então isso foi assim no ano passado e no ano retrasado, nós podemos dizer que Itajubá só não está ali porque não figura na casa dos cem mil habitantes, mas nós estamos muito, noventa e sete, mais de noventa e sete mil habitantes, então por menos de três mil habitantes, nós não figuramos no Atlas da Violência, assim como outros municípios também, então a questão é uma questão apenas de análise de dados e de uma metodologia para se comparar as cidades, mas podemos dar essa notícia aqui seguramente para o cidadão itajubense, para ele saber que ele está numa das áreas mais seguras de Minas Gerais, tanto pela análise dos crimes violentos, quanto dos homicídios e também dos furtos, né? Furto a bicicleta até aumentado? Sim, mas ele compõe um indicador da Polícia Militar, ele compõe um índice da Polícia Militar em que nós analisamos três indicadores, que é o furto a transeunte, está em, está em em declínio, né? Está conseguindo reduzir a incidência do furto a transeunte. Furto a residência e furto a comércio. Esses três índices estão reduzindo. Para reduzir especificamente o furto a bicicleta, que é uma questão histórica de Itajubá, uma vez conversando com, conversando consigo a esse respeito, você nos alertar, nos dizia que anos atrás já houve aqui uma interferência da Secretaria de Governo Estadual para baixar os números que o furto a bicicleta aqui estava constante. Então há duas medidas que nos vêm em mente principalmente. É a prevenção, então é a colocação de uma ação preventiva, uma vigilância preventiva nos espaços tradicionais de estacionamento de bicicletas em Itajubá e além disso, uma medida efetiva contra aqueles que são recorrentes nessa prática. Não são só menores, parece que a gente está deixando aqui a culpa em cima dos menores, não são só menores. Nós temos a recorrência dos menores, mas há autores também maiores de idade cometendo essa prática. Coronel, tem algumas perguntas chegando aqui pelo WhatsApp. Uma aqui diz, a cidade está cheia de pedintes e usuários de droga. O que se pode fazer sobre isso? Bom, como nós dissemos, não é um privilégio de Itajubá tráfico e uso de drogas. Sobre pedintes, a ação do cidadão é uma ação que mantém ou afasta os pedintes. Então é uma questão que tem que ser debatida, a comunidade tem que entender o que é melhor para a proteção dessas pessoas. O Estado já coloca à disposição um grande número de serviços para acolher. Em muitos dos casos, ou dizer que a maioria dos casos é uma questão de opção do pedinte, ele permanecer na rua quando há toda uma estrutura do Estado para que faça o acolhimento. Aí eu não posso interferir na forma como nós não podemos aqui, enquanto representantes da Polícia Militar, interferir diretamente na forma como o cidadão enxerga aquela questão ali da medicância ou do pedinte. mas o certo é, isso é contrafato no argumento, a simples, as cidades que fazem campanhas para não se dar esmola em função disso. Não é questão de maldade, é uma questão de que o próprio Estado já disponibiliza uma estrutura própria para recepcionar e acolher essas pessoas. O cidadão, se ele fizer a opção por dar a esmola, é natural que aquela pessoa que já fez uma opção por estar na rua se mantenha ali. Da mesma forma a droga. Então não existiria o tráfico se não existisse o consumo. O que o cidadão tem que pensar é que se ele deseja acessar um serviço com segurança, então muitas vezes somos acessados por isso. Polícia Militar é acessada para prestar a segurança. Mas o cidadão também tem uma, tem uma, um papel importantíssimo ali no tráfico de droga. Ora, se não há o uso, também não há o tráfico. Então não adianta exigir da Polícia Militar segurança propriamente para que o Policial Militar trabalhe ali como um lixeiro social, retire do meio da sociedade o traficante quando há demanda do próprio cidadão que exigiu um serviço de segurança. E nós sabemos que o tráfico de drogas provoca outros, tem outros crimes acessórios, desde do tráfico de armas, geração de violência, homicídios, como nós temos vários homicídios catalogados, em função ou que tangenciam o tráfico, não especificamente somente sobre o tráfico, mas que tangenciam a questão do tráfico. Comandante, olha, nós estamos com o tempo já esgotado, tem alguma denúncia grave que chegou aqui, via WhatsApp, inclusive dando o nome de pessoas. Pode me encaminhar. Eu vou encaminhar direto ao comandante, agradeço aí a... Se eu tiver mais um minuto, o internauta, ele diz, os usuários furtam, vão à esquina, trocar em drogas, está uma vergonha, nós não conseguimos dormir, parabenizo pela atuação da polícia e pede encarecidamente ajuda. Tem nome de ruas e tudo mais, eu vou passar isso aqui para o comandante, para o coronel André Corre. Pois não, coronel? Eu gostaria de dizer também sobre a operação que foi desencadeada na semana passada e será recorrente, o que nós estamos fazendo... Aliás, a pergunta que já foi feita aqui ontem é o tenente Alves, até quando vai a operação? Até sempre. Até sempre. Até sempre, nós não... Não é uma operação que a gente estarta e finaliza ela de imediato, pelo contrário, é uma mudança conceitual e ela foi tomada, ela foi adotada, essa medida, com base nas reclamações obtidas por meio das redes de proteção. Então, olha só, como a gente vai se engessando, como o cidadão vai se engessando e o exercício da cidadania fica prejudicado. Pessoas que moram próximas a locais de aglomeração de outras pessoas, tem recorrentemente na madrugada, elas ou essas pessoas que estão ali necessitando do descanso para no dia seguinte exercitarem ou exercerem o seu trabalho, recorrentemente são vítimas de motocicletas sem miolo, escapamento aberto, veículos acelerando. Então, a nossa ação resumidamente, eu gostaria de depois se houver a oportunidade de retornar para falar mais especificamente dessa operação. Mas o objetivo da Polícia Militar com essa operação não é suprimir direitos daqueles que utilizam a via pública, muito pelo contrário, é equilibrar os direitos para que quem utiliza a via pública possa utilizar a via pública como pública e não particular. A via não é dele. Então, tem regras para que ele utilize aquilo ali. Ele ao utilizar deve saber que ele está interferindo na vida de outras pessoas. Ao optar por ter uma motocicleta com escapamento aberto, se ele quiser optar por isso, a Polícia Militar tem que fazer o seu papel. Então, o ouvinte que pede que a Polícia Militar faça isso, não precisa se preocupar porque não precisa pedir. É uma obrigação nossa. Pode nos alertar pela rede que nós, como eu disse aqui, a gente busca equilibrar as coisas. A operação conta. Então, nós estamos montando operação com desvio de trânsito. Eu peço ao cidadão de bem que entenda porque nós estamos bloqueando o trânsito e canalizando o trânsito para a área de blitz. É assim que vai ser feito. Cercando várias ruas no entorno de onde? Não é de qualquer lugar. São em localidades afetadas gravemente e recorrentemente por perturbação do sossego. Então, aos moradores que há muito perderam ali ou se acostumaram com o barulho de madrugada e acordam ali cansados para ir para o seu trabalho, contem com a Polícia Militar porque nós já já estamos. Nós executamos isso desde sempre. O que nós estamos fazendo agora é aprimorando esse tipo de ação e aí após as reclamações nas redes de proteção, orienta o cidadão para que se organize, acesse o batalhão, crie redes de proteção porque é através das redes que a gente escuta melhor a comunidade, diretamente, sem intermediário. Então, por meio das redes identificamos esses problemas que estão em áreas tradicionais de aglomeração de pessoas em Itajubá. E vamos resolver, estamos resolvendo. Trouxe a estatística, posso deixar para você divulgar posteriormente para não me alongar, mas as Blitz, além desse bloqueio de vias e canalização para o local da Blitz, estão contando com todos os recursos tecnológicos que nós temos. Drone, então se o cidadão evadiu da Blitz, nós vamos colocar a moto para ir lá e abordar para onde ele estiver indo. Decibelímetro para verificar se as frequências emitidas pelo escapamento do veículo está adequada, com as normas do CONTRAN, o luxímetro para verificar se a película do vidro também está adequada, o etilômetro e a nossa disposição para bem servir e atuar em prol do equilíbrio de direitos. Então, nós não estamos aqui querendo restringir direitos de ninguém. Aproveito para dar uma dica que é o cidadão de bem. Muitas vezes o cidadão ele é parado na Blitz e não sabe que o veículo dele está irregular, porque às vezes ele pagou o CRLV, pagou a taxa, mas se o veículo tinha uma multa, uma autuação do exercício anterior, o CRLV não vem, ele fica esperando e aí quando ele é parado na Blitz ele é surpreendido. Então, aproveito para dar uma dica aos seus ouvintes que eles acessem ao aplicativo do Detran, pode acessar Detranet na internet e lá com o seu relavão na mão ele vai ter acesso aos dados do seu veículo para que ele possa se prevenir e esse cidadão de bem não é nosso alvo, mas infelizmente se ele cair na Blitz teremos que tomar as previdências que são adequadas a cada caso. Ok. Comandante, olha, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, eu queria aqui agradecer muito as pessoas que participaram no Facebook, também aqui no YouTube, nós tivemos alguns problemas de queda de internet aqui, mas as pessoas compareceram no Facebook, no YouTube, mandaram várias notícias aqui, várias solicitações no WhatsApp e aqui os microfones da Rádio Panorama, no Conexão Itajubá estão sempre abertos para essa parceria com a Polícia Militar, voltados para a segurança do cidadão, aonde chegam as ondas da panorama. Comandante, muito obrigado. Eu é que agradeço, segurança do cidadão, além da onde chegam as ondas da panorama, quer dizer, não sei, porque as ondas panoramas chamam do Japão, né? Mas em Minas Gerais a Polícia Militar está presente em todos, em todas as localidades e contem conosco pra servir, é pra isso que nós servimos, pra servir. É isso aí, nós conversamos com o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Itajubá, Tenente Coronel André Colli, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da panorama.